Olá pessoal, eu sou Marcelo Santos e hoje trago uma inteligência artificial geradora de mais uma qualidade muito boa. Você vai poder criar fotos realistas de maneira simples e descomplicada. Essa inteligência artificial me surpreendeu por demais mesmo com sua qualidade. Então, se este vídeo estiver ajudando você de alguma forma, já se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho. Bom, então chega de enrolação e vamos ao vídeo. Bom galera, começando nosso vídeo então. Então, no último vídeo aqui do canal, eu trouxe para vocês a possibilidade de estar gerando imagens realistas, com prompt bem simples. Geradoras de imagens de inteligência artificial como o Blue Eagle, o Catbird, enfim. E hoje eu estava aqui fazendo alguns testes, eu deparei com mais uma inteligência artificial, que já é até conhecida de alguns. Mas que assim, me surpreendeu muito, e dá para criar várias imagens todos os dias com ela. Então, se você gosta de estar criando imagens realistas, acompanhe aqui o vídeo, porque eu vou estar passando para vocês mais essa possibilidade. Ficam umas imagens muito interessantes. Então, galera, vamos aqui. No vídeo anterior, eu tinha trazido aqui o Blue Eagle, uma das inteligências artificial que a gente podia estar gerando a imagem. E eu enriquei essa imagem aqui também, lá nessa inteligência artificial que eu me surpreendi hoje, que eu estava falando para vocês, né? Ficou muito boa também a imagem, tão boa quanto aqui, tá? Talvez até ficou melhor e com o prompt bem tranquilo, tá, galera? Esses três testes aqui, ficou muito boas imagens. Outro aqui também que me surpreendeu bastante, tá? Foi o Leonardo. Eu já tinha trazido o Leonardo para vocês no último vídeo, né? Mas, sim, eu também criei aquelas imagens ali, como eu mostrei ali no Blue Eagle agora para vocês, né? Criei aqui no Leonardo, dando os mesmos, pronto. E olha o resultado, galera. Fica bem interessante, tá? Aqui eu estou mostrando essas aqui para vocês, que eu quero que vocês façam uma comparação, né? Essa imagem aqui depois com a Blue Eagle, a inteligência artificial que eu me surpreendi hoje, tá? Criação dela. Então, eu achei bem promissor mesmo isso aqui, tá, galera? Essas imagens eu já tinha criado no vídeo anterior, ó. Inclusive, até aqui no Catbeard, galera, me trouxe umas imagens bem legais, ó. Então, assim, é... Não é por ser uma inteligência artificial gratuita, né? Que não traga boas imagens. Está comprovado isso aí, né? O link, galera, da inteligência artificial geradora de margem que me surpreendeu, vai estar na descrição do vídeo para vocês. Galera, a... O prompt que nós vamos estar utilizando para gerar as imagens lá na inteligência artificial, bem simples, como vocês podem ver aqui, ó. Grafia realista, arte, homem brasileiro de 30 anos, com tinta de guerra, indígena no rosto, o Cardiopagia na cabeça, o ambiente natural da Amazônia. É, se vocês quiserem criar depois as imagens de vocês aí, vocês já sabem aqui que os promos são esses aqui, tá? Uma é esse e o outro é esse aqui, ó. Então, galera, a inteligência artificial que me surpreendeu é essa aqui. Olhem a qualidade das imagens. Achei muito top essas imagens aqui, ó. Calma, muito boas mesmo. E aqui, galera, são mil imagens por dia que a gente pode estar gerando. Então, dá para divertir bastante aqui, né? Criando muitas imagens para os nossos projetos aí. E o melhor de tudo, gratuitamente, né? As imagens são muito boas, galera, ó. Podem ver, ó. Aqui, tá, galera? É importante a gente estar gerando as imagens dessa maneira aqui, com essa qualidade. A gente está colocando aqui o prompt negativo, né? Aqui está o... O prompt que foi utilizado. E aqui, galera, ó. Sempre utilizar aqui o playground em V1, tá? Porque aí ele vai trazer essas imagens aqui com essa qualidade. Eu vou... Uma modificada aqui. Vai lá nesse prompt aqui. Tem uma dia de inverno. Dia de verão. Vou colocar aqui dia de verão. Ó o prompt aqui. Colocar aqui. Ó, galera, ó. Aqui deixa em playground em V1, né? Aqui vocês... Coloque o tamanho que vocês querem a imagem, né? Aqui não precisa mexer em nada. Aqui a gente pode gerar. É mais uma opção, galera, que a gente tem para estar gerando nossas imagens aí, nossos projetos, né? Aí, galera, ficou mais uma imagem legal. Melhor de tudo, de maneira gratuita, até mil imagens por dia. Pede aqui para ele gerar uma do ouro. Esse aqui, ó. Passar aqui para... Mulher brasileira. E tchau, ó. E tchau, ó. Aqui? Talpa ni grande. para ele gerar aqui aí galera, fica uma imagem excelente boa mesmo então galera, deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou essas imagens aqui e ter mais essa possibilidade de estar utilizando esse gerador de imagens gratuito de inteligência artificial o vídeo de hoje era isso aí, obrigado por assistir e até o próximo vídeo